No início, Kurgala era apenas um enorme mar sem fim, e os espíritos de Abizuku e Tiamato eram seus senhores e nada além deles existia. E então, os Jinguiri desceram dos céus. Seus nomes eram Anunar, o artesão, Inunar, o viajante, Enkinar, a voz, e Nintunar, a lança. Futuramente, eles também seriam conhecidos como os quatro que são um. Fala pessoal, beleza? Hoje trago finalmente o meu primeiro vídeo falando sobre livros que eu tinha prometido lá no início do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês a história de um espadachim de carvão. Esse que é um livro de fantasia, né, escrito por um brasileiro, o Afonso Solano. Atualmente, ele possui dois volumes e um HQ, mas eu pretendo trazer somente a história do próximo livro, lembrando que o vídeo terá spoilers. E antes da gente estar começando finalmente, né, não se esqueça de estar dando like e compartilhando se possível. E também comenta, né, o que vai estar achando do vídeo. E antes da gente começar de vez, só vou avisar que nesse livro existem várias espécies humanoides inteligentes. Sempre que aparecer uma espécie que não seja humana, eu vou avisar. O protagonista dessa história é Adapak, um jovem de 19 anos que tem uma constituição muito parecida com a de um ser humano. Com a diferença de que sua pele é completamente escura como a noite, desprovida de pelos e sem unhas nas regiões dos dedos. Além de não possuir nariz e orelhas, apenas um par de orifícios para cada. Seus olhos são brancos, incluindo a pupila, o que causa uma aparência sem vida e intimidante. A história se inicia com o nosso protagonista acordando na noite em um depósito, bastante cansado e sentindo dor no corpo. É revelado que ele está fugindo de algo. Não demora muito para ouvir sons de tábuas na janela se dobrarem violentamente, cuspiram farpas para todo lado. Em seguida, um segundo impacto vem. Forte o suficiente para abrir uma fenda pela estrutura. E com o terceiro baque, a janela é totalmente destruída. Ao mesmo tempo que o estrago era feito, Adapak se protegeu e desbanhou suas espadas gêmeas, Iggy e Sumi. E então, uma das criaturas entrou no local. Prontamente, a lâmina de Iggy atravessa o cano da Gondiriana, criatura que possuía espigões e placas encoraçadas em sua pele escura vermelha. Vendo o corpo caído, nosso espadachinho confirma que era uma das fêmeas soldados. Logo em seguida, se escutam os guinchos ensurdecedores e os comandos do líder em sua língua mãe, ordenando as subordinadas a entrarem no local. O espadachinho estimou ter mais cinco seres. Usando os itens do local, é possível fazer uma cortina de poeira para auxiliar no combate, servindo para cobrir a visão de seus inimigos e esconder seu cheiro. Enquanto as fêmeas procuravam a da Paki, foi possível ver o macho líder. Mais assustador do que ele, era o item que estava em sua posse, um cristal esverdeado em forma de meia lua, preso em um cordão. Aquilo era uma relíquia de Inguiri. Ao ver o item, um tremor percorre o corpo e conclui que o líder deveria morrer rapidamente. Em um corte reto, a espada sume e voa e acerta o tórax do macho. Antes de entender o que tinha acertado, a espada é retirada por a da Paki, que usa os círculos para matar as duas fêmeas. Logo em seguida, mais três inimigos surgem. Ao fugir para a varanda, ele escuta a relíquia sendo usada, o que causa uma vibração no ar e logo em seguida a destruição da parede frontal da casa. Já no chão, um combate se inicia, e após algumas dificuldades, os três inimigos restantes são derrotados. Mas ainda não tinha acabado. Dos escombros, surgiu o líder. E um movimento rápido, ele encosta a relíquia em sua cabeça, para usá-la novamente. A vibração começa. Porém, acaba acertando um aliado que tentava se levantar, partindo sua cabeça em dois. A da Paki vê aquilo horrorizado. Sem conseguir controlar o item, o guandiriano joga a relíquia no chão. Mas a vibração não cessa. No segundo pulsar, sua mão é decepada. Finalmente a vibração cessa. Ambos permanecem imóveis. Até que finalmente o espadachim diz gaguejando, para o inimigo se afastar. Ikibu, o guandiriano diz. Após algum tempo, ele só repetir a mesma palavra. Por fim, ele avança sobre o espadachim e termina morto. No lugar onde estava a mão decepada, também estava a relíquia. Ao pegá-la, vê que o objeto era um pouco maior que sua mão. E vendo o estrago que causou, a da Paki concluiu que as relíquias de Giri eram brinquedos mortais nas mãos erradas. Tinha sido uma longa noite. Mas ainda era só o início da história. Seus perseguidores ainda estavam no seu rastro e ele não podia mais ficar sem dormir. Após um longo gole de água, fechou os olhos e pensou em Enkinar, ir num lago sem ilha. E então, as lágrimas vieram sem controle. Ele sentia falta de seu pai e também de sua casa. Depois de algum tempo, a da Paki chega na cidade de Urpur, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Lá, ele estaria mais protegido, mas ao mesmo tempo ficaria exposto em um ambiente de mais de mil habitantes, que nunca tinham visto algo como ele, mas não tinham opção. Como não podia ir atrás de Telaleque em Larsúria, teria de se encontrar com Barutir naquele local, acreditando que ele saberia o que fazer. Como Urpur era uma cidade controlada pelo Conselho de Eridúria, apenas algumas espécies eram permitidas entrar. A da Paki, não se encaixando em nenhuma delas, é obrigada a cobrir seu corpo, apostando na sorte de que os guardas não examinem. Ainda na fila, um pedite vê o rosto do espadachim, que é chamado de feiticeiro. Sem entender o porquê de ser chamado daquele modo, nosso protagonista continua a aguardar. Perto de entrar na cidade, um humano começa a puxar assunto com o espadachim, que inicialmente apenas tenta encerrar a conversa, mas sem sucesso. A da Paki, que já tinha sido visto, apesar de seus esforços em esconder sua aparência, mente dizendo que era um humano também, mas que tinha sofrido queimaduras, tentando explicar sua aparência. O homem não se convence e começa a questionar cada vez mais. E faltando duas carroças para entrar na cidade, a da Paki é segurada pelo homem e o círculo se ativam. Em um piscar de olhos, as lâminas de Ig e Sumi ficam a dedos de distância da garganta do sujeito. A fila, que antes era agitada e barulhenta, se transforma em um completo silêncio. Não demora para os guardas virem ver o que está acontecendo. Antes de poder explicar o que tinha acontecido, seus olhos se reviraram e ele desabou no chão, sacudindo em espasmos violentos. A última coisa que viu foi o mesmo acontecendo com o humano ao seu lado. E então sua consciência se foi. Ainda inconsciente, a da Paki escuta novamente a palavra Ikibu várias vezes. Ao despertar, ele vê um teto de pedra. Então percebe que estava dentro de uma cela de prisão. O mesmo humano da fila o cumprimenta, dizendo que ele tinha sido vítima de uma olhada de um necumuliano, explicando o porquê de terem desmaiado. Tentando afastar pensamentos negativos, o espadachim vê que pelo menos conseguiu entrar na cidade. Um pouco mais tarde, já sendo interrogado pelos guardas, o espadachim descobre que o nome do humano é Jarquinum. Mesmo tentando explicar o que tinha acontecido, é avisado de que terá de ficar alguns dias na cela. Ambos os companheiros de cela até tentam conversar durante o resto do dia, mas sempre terminando em discussão. Cansado de tudo, a da Paki apenas adormece, mas novamente seus sonhos não sobram a palavra Ikibu. Ao despertar assustado, vê que tem um guarda da raça Inanariana o observando. O jovem sentinela estava visivelmente emocionado, e ao dirigir a palavra ao espadachim, o chama de Salmu Saramu. Jarquinum questiona a da Paki se ele o conhecia. O protagonista diz que não. A sentinela explica, dizendo que o espadachim seria o imperador negro dos 9 mil homens, mas sem entender nada, o protagonista apenas fica em silêncio. Vendo a oportunidade de sair, Jarquinum convence o guarda a libertar a da Paki, que com relutância a aceita. A da Paki até pergunta se o guarda conhece a palavra Ikibu, mas ele diz nunca ter ouvido. Logo em seguida, diz que precisa ir embora, pois tem que voltar ao seu posto. Não tendo mais motivos para ficar juntos, Jarquinum se despede e vai para o outro lado do corredor, procurando fugir em meio à madrugada. Pronto para ir também, e já com suas espadas em posse novamente, o protagonista escuta um grito. Seus perseguidores tinham conseguido entrar até mesmo na prisão. Logo, um combate se inicia. A da Paki consegue matar rapidamente os 3 humanos que estavam na sala. Logo à frente, vejo a Kernula lutando também. Mas para o azar deles, o inimigo novamente tinha uma relíquia. Porém, depois que esse inimigo é morto, sua relíquia cai no fogo, o que estranhamente causa uma reação, fazendo metade da sala ser destruída. Explorando mais o local, eles finalmente acham a saída. Mas como era muito alto, é impossível pular de lá. Enquanto pensava em um modo de sair, a da Paki vê uma enorme figura entrar na sala. Pronto para atacar, ele se surpreende ao ver que era Danum, uma das poucas pessoas que ele conheceu na infância. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Danum concorda em ajudar seu antigo amigo a fugir. E fala também o endereço de Barutir. Lá fora, Jarconion se despede, dizendo que ambos seguiriam seus próprios caminhos agora. E, vendo que o sol estava prestes a nascer, é necessário aproveitar a escuridão e achar a casa de Barutir. Quando chega no local, aparentemente não aparecia a ter ninguém. Assim, o espadachinho força a entrada. Em seguida, escuta alguém se forçando a entrar pela janela, mas caindo no processo. Achando ser um dos seus perseguidores, imediatamente, saca as espadas. Mas para a surpresa de a da Paki, aquele homem era Barutir, que estava em um estado tão deprimente, que mal o reconhecia. Desde que era um recém-nascido, a da Paki foi criada por Barutir e sua esposa Nafaela, como se fosse filho deles. Mas no início da sua adolescência, foi levada até o lago Sem Ilha, onde lá descobriu seu lar de Enginar. Porém, o que mais o surpreendeu, foi descobrir que o deus era seu verdadeiro pai. Apesar de ter ganhado um novo pai, acabou perdendo outro, pois Barutir revelou que sua esposa Nafaela estava com os dias contados, por causa de uma doença, e implorou para o de Giri a curar. Apesar de poder fazer isso, Enginar se recusa, dizendo que não seria certo estender o tempo de vida dos mortais. Furioso, Barutir vai embora, e essa foi a última vez que o da Paki o viu. Até agora. Voltando ao presente, Barutir, bêbado, discute com a da Paki, questionando se o rapaz tinha vindo até sua casa para matá-lo, amando o do de Giri. Depois de muita discussão, o humano sobe para o seu quarto. O espadachim se lamenta por ele ter ficado assim, após a morte de sua esposa. Tendo passado algum tempo, e estado mais calmo, ele decide subir até o quarto, e tentar conversar novamente com o humano. Ao abrir a porta, a da Paki vê seu mestre de espada Telalek, dentro do quarto junto de Barutir. Em uma cena rápida, Telalek decapita Barutir, que cai rapidamente no chão. Tudo tinha acontecido muito rápido. A da Paki não sabia o que estava acontecendo. Telalek nem deveria estar naquela cidade. Ainda por cima, não deveria ter matado alguém que um dia foi seu professor. Enquanto o espadachim se levantava assustado, teve sua mão decapitada, piorando ainda mais a situação. Em um momento de desespero, o jovem fica no navio por algumas semanas. Nesse período, ele percebe que de algum modo, o seu braço está crescendo novamente, mas com uma cor diferente. Depois de mais alguns dias, ele impede um motim de acontecer, e se torna amiga de Sirara, a capitã do navio. Chegando na casa dos 50, a da Paki procura um neokemuliano, pois da última vez que foi vítima de sua olhada na prisão, teve vislombes de memórias que não lembrava. E achando que isso lhe daria novas pistas, estava disposto a perder a consciência de novo. Mas antes de achar um, o jovem é abordado por alguém deformado, cheio de relíquias no corpo. Ele se apresenta como um feiticeiro, alguém que estuda as relíquias. Ele diz para o espadachim, que suas espadas Ig e Sumi são relíquias, mas que ainda faltava uma delas, a espada que estava com Telalek. Ainda no mesmo dia, Sirara consegue encontrar um neokemuliano. Ao usar sua habilidade no jovem, ele desmaia novamente. Ao acordar, a da Paki lembra de ter visto uma praia em seus sonhos. Desenhando ela, Sirara diz ser a praia da Montanha Gentil, a casa abandonada de Anunnar. Sirara diz que o local onde a praia fica está em guerra no momento, e que dificilmente alguém chegaria lá. Sem saber novamente o que fazer, a da Paki se lembra do passado, principalmente do dia em que sua casa foi atacada, e vi seu pai Enkinar, um deus, ser morto por meros mortais. Desde então, tudo tinha sido um desastre. Ainda na noite, andando sem rumo junto da capitã, o espadachim é abordado novamente pelo feiticeiro. Ele o convida a ver a sua loja e a da Paki aproveita a situação e tenta achar uma relíquia que possa revelar mais segredos adormecidos da sua mente. Já na loja, o feiticeiro revela a da Paki que suas espadas relíquias tinham sido feitas como presente para princesas há muito tempo. Inclusive, seus nomes eram homenagem a elas, sendo Ig, Sumi e Lurkur. Mas a verdade era que seu poder mágico vinha de pedras encravadas nas espadas, e que elas tinham o poder de localizar as outras mesmo quando separadas. Mas que as três juntas tinham o poder de se teletransportar. Ainda na explicação, algumas pessoas entram na loja. Novamente, seus perseguidores. Antes de conseguir fazer alguma coisa, o jovem é atingido por uma força invisível que o arremessa para fora da loja. Ao se levantar, ele mata rapidamente seus inimigos. Mas ao se virar, vê que Sirara tinha sido feita de refém por Telalek. A da Paki questiona por que Telalek tinha matado Barutir, e qual o motivo daquilo tudo. Mas seu antigo mestre de espadas não lhe dá ouvido, e diz que o fato da mão de a da Paki ter crescido é um milagre do Jinguiri, e chama o espadachim constantemente de filho de Anunar. Incisivamente, Telalek fala para a da Paki parar de mentir, dizendo que ele sabe de tudo. De repente, o espadachim sente a mão tremerem e vê que as pedras das espadas estão brilhando. Como num piscar de olhos, a da Paki se vê dentro de uma caverna. Ele tinha usado as habilidades de teletransporte sem querer, se lembrando da explicação do feiticeiro. Nessa hora, Telalek o chama novamente de filho de Anunar, dizendo que eles tinham sido mandados para a casa de Anunar, que para a surpresa de a da Paki, estava morto em seu trono. Nesse momento, Telalek explica, dizendo que diferente do que a história conta, os Jinguiri não criaram a vida na terra por se sentirem sozinhos, mas para fazer experimentos. Vendo isso, os espíritos de Abizuku e Tiamato se revoltaram, mas que Enkinar tomou frente, os enganando e prendendo dentro de cristais. Por causa disso, os quatro Jinguiri discutiram e decidiram parar os experimentos, mas que Anunar secretamente continuou. Após centenas de anos, o resultado tinha sido a da Paki, um ser que era a junção de todas as raças, e explica que Ikibu significava resultado. Assim, Anunar pretendia libertar os espíritos, deixando eles matarem todos no mundo, pois ele e seus irmãos tinham completado sua pesquisa. Mas Enkinar matou Anunar secretamente, para que seus irmãos não soubessem e para a vida encurgá-la ser poupada. Assim, entregou na da Paki para Barutir cuidar. Telalek revela que soube disso, pois um dia encontrou a caverna e teve acesso às memórias do deus morto, que tinham sido colocadas em cristais. A partir desse dia, o objetivo de vida do mestre de espadas era de matar a da Paki, pois em sua cabeça seria a única forma do mundo não ser destruído. Ao terminar de explicar, o mestre espadachinho usa o poder da caverna para se curar da explosão da casa em Urpur, e em seguida corta a garganta da capitã. Logo um combate se inicia entre a da Paki e Telalek. Depois de vários golpes, ficou claro que ambos estavam no mesmo nível. Mas o espadachinho precisava se apressar, pois queria dar um jeito de salvar Sirara, que já estava quase morta. Não tendo muito tempo e nem opção, a da Paki se lembra de tudo que aprendeu com o Enkinar. Assim, usando o poder da caverna, transfere todas as suas memórias que ele tinha para Telalek, que ao receber tanta informação de uma vez, tem um colapso mental e cai morto. Prontamente, a da Paki usa o poder da caverna para curar Sirara, pegando a espada Lucur do corpo do seu já falecido mestre, o espadachinho decide se teletransportar para sua antiga casa junto da capitã. No epílogo, conversando com Sirara, a da Paki decide que não pode confiar cegamente em tudo que seu antigo mestre havia dito na caverna e decide que agora era a hora de buscar mais respostas.